Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres colegas, público que nos honra com vossas presenças. É uma honra recebê-los aqui nesta Casa de Leis. Nesta noite, quero mandar um abraço para o Nereu, lá da Messiânica, que está nos ouvindo, ao César, da Guarda Municipal, também, nossos abraços, que está também nos acompanhando pelo Facebook. E todos aqueles ouvintes da Rádio Guaíra, os internautas, os Facebook, o pessoal que está nos acompanhando também pelo Facebook, que a gente vê que é uma demanda de gente bastante elevada. Então, aqui eu expresso os nossos agradecimentos, porque muitas vezes não consegue estar presente, mas nos acompanha em suas residências. É isso aí que nós precisamos. Nesta noite, eu quero iniciar parabenizando ao dia da Supervisora Escolar, que foi comemorado dia 22, a essa função que é bastante difícil e bastante lutadora também nas escolas, devido à demanda de serviço que tem para essa categoria. Então, a todas as coordenadoras pedagógicas, supervisoras escolares, eu deixo aqui os meus parabéns pelo seu dia. Também não poderia deixar passar em branco o dia do soldado, que comemoramos aí no dia 25 também. Todos os soldados do nosso batalhão, aqui do nosso município, nossas homenagens também a eles. E o dia do psicólogo também, como o Agnaldo já mencionou, deixo aqui também as minhas considerações, o meu respeito a esse trabalho que também, também vem desenvolvendo, juntamente com a educação do nosso município também. Gostaria de parabenizar a Igreja Assembleia, que desenvolveu também, entre o dia 25 e 27, o EBI, lá na Eletro Sul, onde o objetivo maior foi desmitificar o assunto de teologia, abordando todos os temas desta área no sentido geral. Então, parabéns, foi muito produtivo, né, Fabiano? Eu não pude estar presente este ano, mas participei já de outros eventos e sei a qualidade deste evento. Então, eu tenho certeza que foi como os demais, um grande sucesso. Então, eu quero aqui, Fabiano, que você estenda estes parabéns ao Douglas e toda a equipe organizadora do EBI. O sítio dos italianos também, eu estava em viagem, não pude também participar, mas já fiquei sabendo que foi um sucesso, uma grandiosa festa, né, aí pelos moradores de lá e também pelo nosso amigo Alessio aí, que já expressou aí a tamanha alegria pela festa que foi, né. Então, com certeza, a comida daquela região muito boa, né, a gente, pena, lamentei não ter podido ir, né, participar. Também gostaria de agradecer o convite do Sindicato Rural, na pessoa do Guto, o presidente, que estará trazendo nesta quinta-feira, né, o projeto aí, o Caminho da Soja, através da Associação de Produtores de Soja e Milho do Paraná. Eles estarão ministrando palestras ali no JS com os agricultores e convidados, autoridades convidadas. Com certeza, são pessoas que vão estar saindo de lá com um grande aprendizado, né, Eu já tive a oportunidade de participar de alguns eventos do sindicato, né, por ser esposa de agricultor, representante dessa classe também. Nós teremos a presença do João Batista Olive, do Canal Rural, dentre outros palestrantes desta categoria, que tem com o objetivo, né, aí estar trazendo o conhecimento para os nossos agricultores, né, E deixando aí que realmente a esperança da agricultura, do campo, não se apague, que não se acabe, que cresça a cada dia, por mais difícil que está, né. Então, deixo aqui os meus agradecimentos ao Sindicato Rural. Quero também expressar os meus agradecimentos ao Departamento de Estrada e Rodagem, na pessoa do diretor Zinaldo, por ter executado os serviços de uma indicação a qual nós fomos agraciados, eu e os outros vereadores a qual fizemos menção, da estrada dos italianos, principal, estrada principal, e a estrada do Passitá. Ambas estradas, já há mais de 15 anos, não tinha mais ouvido o barulho de uma patrola, de uma pá carregadeira, né, pá carregadeira, Luiz? Patrola, Luiz? Então, é isso aí, a patrola, caminhões, e eles foram agraciados, ainda tem alguns pontos, né, que está esperando a suplementação, e nós também, para nós aprovarmos essa suplementação e dar continuidade ali nas entradas. Nós sabemos que a entrada do italiano ainda falta alguns reparos, porém, já conversando com o Zinaldo, ele já se comprometeu, assim que sair essa suplementação, vai ser retornado àquela localidade e estará sendo arrumado com um grande estilo e mérito também, merecimento daquela comunidade que também precisa. Esta também é a indicação que a nossa presidente fez, a qual nós apoiamos, que é o termo de concessão de uso, né, da associação na UAUP, na UAUP, né, para cima, é esse o significado, né, a qual o presidente aqui é o Wellington, né, realmente, que realmente seja para cima, né, Wellington. Nós torcemos que realmente o senhor prefeito receba essa indicação com bastante esmero, né, e que venha aprovar a área que vocês desejam, que é aquela lá embaixo, ao lado da Polícia Federal, lá, né, da PRF, e onde eu estive presente, é um terreno plano, conforme vocês necessitam, e não tem nada de mais, por ser um termo de concessão, onde vocês estarão simplesmente necessitando de um plantio de grama, fazendo somente uma grameira, né. Então, assim, eu acho viável, tenho o meu apoio, como todos os demais vereadores, porque além de ser um esporte, onde eu sempre digo que esporte é vida, é saúde, também tenho o atrativo, e tenho o financeiro para a nossa cidade, que a gente sabe que este esporte, é um esporte onde vai trazer muitas pessoas de fora, tanto como curiosos, como esportistas, e como participantes, querendo participar dos voos. Eu me alistei já, que assim que tiver, eu quero participar desse voo aí, né, sozinha, acho que coragem eu não tenho, mas no duplo eu vou, tá? Então, você pode ter certeza que tem uma parceira, né, como apoio, assim como os outros dez vereadores também. Gostaria também de expressar os meus parabéns por fechar tão bem a Semana do Deficiente aqui com a Escola Mário Luiz, parabenizar a diretora Marlene, a professora Lídia, os alunos, que aqui novamente expressaram um tamanho emoção através da música, através dos gestos, a qual eu deixo aqui, que uma das músicas já foi, assim, até um incentivo, e até eu já adotei para apresentar com o coral das minhas crianças na escola, né? Então, já é uma referência, eu já tirei como referência uma das músicas dessas crianças que tocou o meu coração, onde eu vou apresentar na escola, juntamente com o coral da Escola Maria Leônia. Então, eu quero deixar os meus agradecimentos e parabenizar toda essa criançada. Bom, eu também gostaria de falar sobre a indicação que eu fiz, uma das indicações, juntamente com a minha presidente, que é a caixa d'água lá no cemitério principal, que nós vemos que todo ano é uma grande dificuldade, as pessoas, quando vão chegando próximo ao dia de finados, elas vão lavar os túmulos e a gente vê a falta de água, né? Então, nós fomos encontrados por um cidadão onde solicitou isso e nós aqui estamos fazendo essa indicação e eu tenho certeza que a secretária de administração vai ver com muito carinho essa solicitação, essa indicação, porque há uma necessidade de ampliar a caixa de água, né? Ou acrescentar mais uma, né? Porque o cemitério cresceu e, então, a demanda de água lá ainda se encontra escassa, né? As pessoas estão tendo que levar água de casa. Então, para que isso não venha a acontecer, vamos fazer um planejamento e organização. Então, vamos deixar com que a população possa fazer a limpeza com água abundante, mas um gasto... Mais um minuto, vereadora. Abundante, mas também com um gasto consciente, porque nós somos sabedores da consciência ambiental que devemos ter também. Mas nós temos que ter este suporte, né? O cemitério, por ser municipal, né? Cabe aí ao setor municipal ter esta incumbência, digamos assim. Então, eu gostaria de deixar isso para que a nossa secretária possa realmente fazer. Eu volto nas explicações pessoais. Temos aí a galeria da Rua Bahia, a qual eu já falei com o Luiz, conversamos, vamos marcar uma data para que nós possamos ir juntos ver. E ele se comprometeu que vai estar fazendo o possível para fazer o atendimento. Sabemos da demanda que tem, né, Luiz? Eu volto nas explicações pessoais. Senhora Presidente, eu retorno a sua tribuna. Teria outros assuntos para falar, mas já que o vereador citou o meu nome, eu não iria falar agora porque eu esperaria o momento oportuno que era a votação, mas eu já deixo aqui a minha fala. Eu, se eu fosse prefeito neste momento, vereador, eu iria repensar o projeto enviado para essa casa. justamente por nós estarmos, no momento, vivendo num país que está em crise, um país onde todos os governantes estão extinguindo cargos comissionados, concursos que estão sendo realizados, reduzindo os salários de 10, 15 mil pela metade. Então, eu acho uma, talvez até uma irresponsabilidade dos secretários que estão enviando e solicitando cargos comissionados para que nós possamos apresentar e aprovar aqui nesse legislativo. Não concordo, não concordo, não aceito, principalmente na área de educação, porque são cargos de chefia, é a área que eu represento e o senhor também, porque o senhor é professor, a tua função é professor, hoje o senhor está vereador. mas o senhor é professor e está dando aula. Então, os professores, e o senhor sabe muito bem que está em defasagem, falta professor, essa semana, semana passada eu tive denúncia de escola que está faltando professor, os estagiários, diretor, é supervisora em sala de aula. se o meu filho, que estuda numa escola municipal, estivesse numa sala dessa, em que estivesse passando por estagiária, não menosprezando as estagiárias, mas elas não estão lá para dar aula, elas estão lá para aprender a estagiar, para aprender com o professor, e hoje elas estão dando aula, porque não tem o professor regente. e eu acho uma injustiça não ter dinheiro para contratar professor que é formador de opinião, que ele está lá para receber o que um pouquinho mais que o estagiário recebe por seis horas trabalhadas, e nós queremos aprovar cargos comissionados, professor, não é coordenadoria de educação especial, porque coordenadoria de educação especial, nós já temos duas, o que até o mandato passado era apenas uma, e esse ano nós temos duas, duas, duas coordenadoras de educação especial e duas psicólogas, ou seja, dobrou o número de funcionários, automaticamente foi isso que os professores da comissão que aqui vieram falar conosco e que são também contrário, todos os servidores que nós ouvimos e é por isso que nós temos que ouvir sim as categorias, nós não podemos tomar as decisões pelo nosso partido político ou pela nossa afinidade do prefeito, então nós temos que ir pela nossa, realmente pela nossa responsabilidade enquanto legislativo, então eu deixo aqui sim o meu posicionamento, respeita a tua opinião enquanto professor, estou falando porque o senhor citou meu nome, então eu deixo aqui o meu protesto em relação a isso. graças, Música Inscreva-se